Vamos aprender a afinar sem o afinador. E vou desafinar tudo de novo. A primeira coisa, você tem que ter a primeira nota de referência, né? Você tem que ter uma referência. Para isso, tem um negócio que se chama diapasão. Diapasão é um negócio de ferro aqui, sim, que tem assim, um Y de ferro. Você bate aquele negócio e ele vibra no som da nota Lá. Só que é difícil encontrar diapasão hoje em dia, né? Tem nas lojas de música para comprar, mas você não vai ficar andando com o diapasão na mão. Então você tem que ter uma referência. Tem gente que usa um apito como diapasão, mas tem que ter alguma referência. Ou pega a da guitarra do amigo, pega o som da guitarra do amigo. Ou pega a de alguma música que você sabe a nota. Então eu desafinei tudo, mas eu deixei a primeira corda aqui, ó. Mantive aqui no Mi. Até afinar o Mi, deixar o Mi pronto. Então, essa corda está afinada. O restante, não. Para você saber como tem que ficar o som dessa corda aqui, ó. Essa corda é um Lá. Isso aqui é o Mi. É só você achar um Lá aqui nessa corda, que já está afinada, e colocar o som igual. Então, se eu sei que essa aqui é o Mi, onde tem um Lá aqui? Tem aqui na quinta casa, ó. Mi, Fá, Sol, Lá. Eu vou contar uma por uma. Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido. Lá. Lá. Eu sei que na quinta casa, quando eu aperto nessa aqui, ela tem que ficar o mesmo som dessa aqui, ó. Tá igual o som? Não tá igual, né? E uma coisa que é importante você reparar, olha isso, ó. Você vê que eu sou só... Eu vou colocar até a distorção, pra você perceber com mais clareza, ó. Você percebe a onda? Se eu tocar... Se a nota for chegando perto da afinação, a onda vai diminuindo a velocidade, ó. Você vê que diminui a velocidade da onda, ó. E aí tá igual. Tá o mesmo som, né? Deixa eu tocar essa aqui solta. Apertado. Mesmo som. Aí essas duas já estão afinadas. Agora eu tenho que afinar essa próxima corda. Essa corda aqui é um Ré, né? Letra D. Como eu sei, eu procuro um Ré. Ou nessa, ou nessa. E vejo se tá o som igual. Vou procurar nessa corda aqui, ó. Lá. Lá sustenido. Si. Dó. Lá sustenido. Ré. Deu na casa 5 também, ó. Você vê que antes foi na casa 5, agora é na casa 5 também. Agora eu toco as duas e vejo se o som tá igual, ó. Tá igual o som? Aí uma dúvida muito comum que as pessoas têm é... Eu sei que tá diferente. Mas eu devo apertar ou eu devo soltar? Que é isso aqui, ó. Como eu vou saber se tá mais grave ou mais agudo, né? Uma coisa legal pra você descobrir é você cantar a nota. Se você cantar as duas notas... Você consegue perceber. Mesmo assim, se você não conseguir perceber, Você roda pra qualquer lado que você vai perceber, ó. Eu não sei qual é, mas se eu rodar pro lado errado, Ela vai piorar a situação, ó. Então, eu sei que eu tenho que apertar. Se eu frouxer, a onda ficou mais rápida. Então, eu tenho que apertar. Ó, agora ficou devagar. Agora tá igual. Agora a próxima corda. Essas três primeiras já estão afinadas. Agora a próxima corda. Ela é um sol. Eu tenho que achar um sol nessa corda aqui, ó. Então, Lá, Ré, Mi, Fá, Sol. Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol. Deu na casa cinco também, ó. Quando eu tocar na casa cinco, tem que estar o mesmo som da próxima corda, ó. Aí você tem que afrouxar ou apertar. Não sei. Então, se você não sabe, canta as duas notas, ó. Aí você vai descobrir se tem que apertar ou soltar. Se você não descobrir ainda, mesmo assim, Roda pra qualquer lado. Ó, ficou pior. Tem que rodar todo pra apertar. Outra coisa também, você pode guardar o som, ó. Em vez de ter que fazer assim com a outra mão, né. Você toca uma. Canta na sua cabeça. Aí você vai tentar meitar aqui, ó. Entendeu? Eu guardei o som na minha cabeça e fui direto na nota que eu quero, ó. Vou soltar de novo, ó. Vou guardar esse som. Tá mais ou menos na nota que eu quero. Agora é só eu comparar, ó. Você viu? Agora tá igual. Próxima corda é nota si. Vamos ver onde que eu acho o si aqui, ó. Esse é o sol, né. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Si. Se você olhar, ele deu na quarta casa, ó. Todos eu apertei na casa 5. Aqui eu apertei na casa 4. Então guarda isso, ó. Tudo aqui. Fique. E essa na casa 4. Quando eu tocar isso aqui, ele tem que fazer o som do si, que é na próxima corda. Se não tá igual, canta a primeira nota. E roda até ficar com o som que você guardou na cabeça, ó. Tá igual, ó. Vou deixar um pouquinho desafinado pra você ouvir as ondas de novo, ó. Mais um pouquinho desafinado. Aí você vai afinando até ficar... Até o som parar de oscilar, ó. 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 Aí a próxima corda é o Mi. Então procura o Mi aqui, ó. Si. Dó. Dó sustenido. Ré. Ré sustenido. Mi. Deu na quinta casa de novo, ó. Então você pode decorar, que é tudo na quinta casa, só essa aqui é na quarta casa. E o resto é na quinta casa também. Aí você montou o acorde, ó. E aí você montou o acorde, ó. Então eu tenho que passar duas vezes, ó. Então eu tenho que passar duas vezes, fazer duas passagens, ó. Só que agora eu vou ensinar uma outra coisa. Vou aproveitar que ela tá desafinada e vou ensinar uma outra coisa. Quando você toca, faz um harmônico aqui, ó. Ele toca, ele faz isso, ó. Você não aperta a corda. Você só, em cima do traste, ó. Da casa cinco aqui, ó. Em cima do traste da casa cinco. Você só encosta o dedo e toca. Ele faz assim. Se você fizer a mesma coisa, na casa sete da próxima corda, ele vai ter o mesmo som, se tiver afinado. Se não tiver afinado, você vai perceber. E aí que você percebe a onda mexendo bastante. Faz isso em todas. Nessa corda aqui, não dá, né? Lembra que essa aqui finava de frente? Se eu fizer assim, não vai dar, ó. Não dá. Então, o que eu posso fazer? Eu posso procurar onde tem um harmônico do si e fazer, ó. Eu procuro aqui, eu sei que o harmônico do si tem aqui, ó. Na casa, nessa corda mais grave, na casa sete, ó. Eu posso tocar isso aqui com essa solta. E aqui no mi, eu posso fazer assim. Assim que eu digo, assim, na casa cinco, na casa sete também, o harmônico. Ou eu posso pegar o harmônico daqui, ó. Na casa cinco daqui, ó. Com essa solta. E aí E aí E aí E aí Obrigado.